E aí, aqui é o GVN. No vídeo de Arma 3 de hoje eu faria uma cobertura de mods em USIM que trarão mecânicas importantes para o seu jogo. O intuito dessa lista é te ajudar a criar um ambiente de simulação mais amplo e convincente. Eu tenho certeza que esses mods podem ser muito úteis para a galera que joga em grupo ou em club em USIM. Vamos lá! O primeiro mod é o Immersive Halo Jump, que insere um sistema simples e muito prático para criar uma inserção de Halo ou de Hay-Ho. O que esse mod faz é basicamente colocar alguns scripts que te possibilitam organizar um salto de paraquedas. Ou seja, você consegue escolher o local de salto, a altitude, o tempo que vai levar até a porta abrir e até mesmo os veículos a serem inseridos com você via paraquedas, mas isso é opcional. Esse mod é essencial para criar missões que exigem uma inserção por avião e eu tenho certeza que muitos buscaram ou buscam mods mais ou menos nesse formato. Esse mod é perfeito para isso. Ah, e para você aprender a configurar ele, assista ao vídeo que o autor do mod disponibilizou na página de download. Passando para o segundo mod, eu falarei agora do mod Pilot Manager. Esse mod vai facilitar muito a vida do pessoal das asas fixas e rotativas, porque com essa modificação você vai conseguir modificar os equipamentos das aeronaves tripuladas e não tripuladas, de forma muito mais simples e muito mais fácil. Basta você rodar o scroll do mouse perto do veículo que um pequeno tablet vai aparecer na sua tela. O resto do mod é bem intuitivo, então não preciso explicar mais nada além do que eu já falei. O terceiro item da lista é o A3 Thermal Improvement. Caras, esse mod é sensacional para missões em que o reconhecimento por drone ou por aeronaves é necessário. Essa modificação torna a visão termal muito mais nítida, seja de manhã ou de noite, o que facilita muito mais para avistar alvos de um drone ou de uma câmera de vigilância de helicóptero, etc. Esse mod conta com algumas variações de lente thermal e para você ativá-las você tem que apertar a tecla B de Bravo. Só é importante lembrar que esse mod não é 100% compatível com todos os veículos por aí, se eu não me engano. Então é bom sempre dar uma testada antes de você usar ele na missão. O quarto mod da lista é o Simplex. O mod Simplex é um baita quebra galho quando você não tem algum piloto de aeronaves ou quando simplesmente quer facilitar o transporte de tropas, suporte aéreo, reabastecimento, etc. O que esse mod faz é adicionar um sistema incrível de controle de aeronaves para vários fins. Transporte, apoio aéreo, patrulha, escolta, inserção, extração, etc. Para você utilizá-lo, basta jogar os módulos dele no editor e os sincronizar com os veículos que for usar. Caso queira fazer isso sem usar o editor, basta usar pelo Zeus, que sinceramente é até mais fácil de mexer nele por lá. Sério, baixem esse mod se vocês não querem mais ficar se estressando com aeronaves no Arma 3. O quinto mod é o Paddle Mod, que te possibilita esconder os botes ao atingir o solo. Esse mod simples te permite velar o bote de duas formas. Enterrando o bote ou coletando arbustos e os colocando em cima ou em volta dele. Para ser sincero, o mod de um ponto de vista arcade não tem muito fundamento, até porque a inteligência artificial do jogo não liga-se a avistar um bote no meio do nada. Mas falando de um ponto de vista de simulação militar, que é o que importa aqui, o mod faz bastante sentido por conduzir melhor com a realidade. Porque você não vai deixar o bote ali no meio do nada, né? Pra dizer, ah, tem uns caras aqui invadindo a terra. O sexto mod é o Hates Digital Camera. Essa modificação coloca alguns modelos de câmeras, uma moderna, uma mais antiga e até mesmo um iPhone. Aparelhos esses que estão disponíveis na aba dos binóculos do arsenal. Esse mod é muito massa pra uma simulação de captura de inteligência ou algo do tipo, em que você precisa fotografar documentos dos inimigos ou identificar algum alvo para uma operação posterior. O interessante dessa modificação é que ela realmente tira uma screenshot se você apertar o botão esquerdo do mouse. As fotos que você tirar apertando essa tecla vão parar dentro dos arquivos do ARMA. Dentro da pasta dos meus documentos, ARMA 3, seu perfil, screenshots. O sétimo componente da lista é o Tactical Hand Signals. Basicamente, o mod de THS coloca sinais de mão que podem ser utilizados para comunicar com seu time de forma não verbal. Esse mod é essencial para missões Mew Sim, especialmente em situações de assalto noturno, em que não pode se fazer muito barulho. Além dos sinais, o mod também conta com uma mecânica de toque de ombro, que sinaliza que o sujeito está atrás de você quando ele te dá o toque. O último mod, mas não menos importante, é o Nine Liners and Notepad. A proposta desse mod é simples, mas muito importante para o cenário Mew Sim. Ele te permite anotar informações em vários tipos de cadernos diferentes, como por exemplo, um caderno com informações de MediaVac, outro caderno para coordenadas de ataque aéreo, e até mesmo um mais simples para anotações gerais. Eu acho esse mod muito vital para situações em que precisa anotar dados de algum objetivo, local, alvo, instrução, etc. Ele é bem fácil de usar e pode ser puxado do bolso a qualquer instante. Se você é aquele cara que sempre esquece das informações do seu briefing, baixa este mod e anote as paradas todas rapidinho. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido os mods dessa lista. Como sempre, se você curte o meu conteúdo, não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever e de comentar. É isso aí, tamo junto, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho